Aplausos 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 Agradeço a todos vocês. Eu me sinto honrado por poder ser parte de testemunha desse momento de celebração, da história, da memória, desse herói, desse combatente, desse homem que lutou a vida inteira, como disse anteriormente, por exemplo, a trajetória com a atividade séria para iluminar o caminho das mãos gerações. O pensamento do Pedro Pomar ajudou a formar o pensamento do TCB, o pensamento da luta democrática brasileira. E Pedro Pomar está presente na conquista da primeira mulher presidente da República de Manocef. Pedro Pomar está presente na conquista do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Brasil, do Nascimento da Silva. E nesse momento em que nós reverenciamos a memória de Pedro Pomar é o momento em que nós remontamos nosso compromisso. E o Brasil vai seguir esse povo de mais conquista para os trabalhadores, e creio eu, avançando no sentido de construir um novo regime, um regime superior, um regime socialista, que vai permitir e efetiva a igualdade para todos os trabalhadores, uma oportunidade para todos os trabalhadores, democracia real, para o conjunto do povo brasileiro. Obrigado a todos. Viva o presidente da República, viva o presidente da República.